Isto daria a mentir se nós não teríamos muita vontade de fazer o pleno em termos de competições em Portugal. Nós temos, eu tenho, e portanto, daí todos serem convocados, mesmo contra uma equipa distrital, vamos apresentar uma equipa forte, queremos muito vencer a prova, e portanto, que seja já este ano. Vamos ter aqui um calendário apertado, toda a gente vai ser utilizado, mas vocês vão ver para amanhã, quando olharem para o 11, vão poder dizer que esta equipa poderia muito bem jogar um jogo de campeonato e seria para vencer, como sempre. Os nossos jogadores sabem que têm um treinador que se facilitarem num jogo, podem não jogar no próximo. Temos que vencer, ficámos pelo caminho nesta eliminatória da Taça de Portugal, e portanto, temos um trabalho a fazer, a motivação tem que estar sempre lá, porque volto a dizer, eles estão a lutar por um lugar, principalmente este ano, estão a lutar por um lugar e não podem facilitar. Obviamente, nós vamos ter atenção aos minutos de jogo, mas também temos que olhar para o jogo em si. Se olharmos que o jogo não tem o ritmo tão alto, vamos deixar os jogadores o máximo tempo possível. Se virmos que eles estão a ultrapassar a carga física que podem fazer, nós retiraremos os jogadores. Portanto, o principal objetivo é ganhar o jogo, esses jogadores não vão ultrapassar a carga, acontece o que acontece, porque temos jogadores de qualidade no banco, não vão ultrapassar a carga que têm que ultrapassar, mas poderão, com o desenrolado do jogo, fazer os 90 minutos, eu não sei.